Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 deixa eu pensar, ah, eu já tive um não, eu queria falar, enquanto você pensa aconteceu com o Desperte Nosso ele fez, na hora do pitch ele estava na praia, acabou a bateria do celular e aí ele não tinha como continuar o pitch foi maravilhoso, assim, a gente ficou muito satisfeito, né, com o resultado comigo aconteceu do Super Zoom que eu passei a maior vergonha do mundo, que foi acho que minha segunda live que eu fiz com uma pessoa grande e tipo assim, basicamente eu não sei se você estava nessa época no Instagram, mas assim quando você entrava de convidado e colocava filtro, rolava o Super Zoom então, tipo, pra você você estava aparecendo assim, para as pessoas elas estavam te vendo assim, então eu fiz uma live, que eu juro e aí, tipo as pessoas falavam assim, Ju tá muito perto só que assim, eu não via que eu tava muito perto porque a minha visão era a que eu achava que tava, e eu falava, gente, mas é porque eu não tô conseguindo ler os comentários e aí depois quando eu assistia a live era só o mesmo olho você não tem ideia, foi desesperador ah, eu lembrei de um perrengue assim, que uma vez lá no Tivoli Mofarrede eu fiz dois casamentos no mesmo dia um na suíte presidencial e um no salão principal essa deve ser boa as bastidores já riu aqui já a suíte presidencial do Tivoli, gente, eu recomendo que vocês conheçam, é a maior suíte presidencial da América Latina tem 750 metros quadrados custa mais de 30 mil reais a diária, ela é um sonho aí recomendação cara, vamos ter que fazer alguns lançamentos vocês conseguem, é que eu sei mas assim, daí então eu fazia casamento lá pra 150 pessoas na suíte presidencial, tipo num quarto depois até a gente parou de fazer porque detonava muito, né, evento daí tinha que fazer um retrofit a gente chama quando no outro dia dá uma hypada assim se beber num caso, né tá destruído é destruído, não, porque imagina, um monte de gente, sapato daí tava dois casamentos ao mesmo tempo então o que aconteceu? a gente era muito organizado tipo assim, deu certo mas convidados a gente separou as entradas e mesmo assim um pegava o elevador começava a subir eu mesma uma hora fui buscar a noiva e comecei a subir deu, não essa é a noiva lá do salão misericórdia então assim, foi esse esse burburinho de imaginando você leva a noiva pro noivo era 23 centavos daí eu tô pensando aí eu pensei gente, mas deixa que essa noiva não essa noiva lá de baixo daí não, não daí a gente parou lá em cima e eu não agora a gente vai desse desce de novo é outra noiva então assim essa coisa de organização de logística desses dois imagina você tá lá parado me esperando entrar outra pessoa é aleatória você aceita se casar com ué nossa justa tá estranha muita maquiagem mudou um pouco tem muito casar também que eu fiz casamento e depois a gente descobre histórias tem esses perrengues em off e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.